Fala, minha turma maravilhosa, beleza? Turma, olha só, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como é que matrizes caem no Enem. Nos últimos anos, todo ano tem caído uma questãozinha de matriz. E como é que isso cai, Chá? Como é que eu posso me preparar pra uma questão de matriz e pra eu não errar uma questão que vai ser provavelmente muito fácil, beleza? Então, se a gente não se conhece, eu sou o professor Tiago Araújo, teu professor de matemática. E eu tenho certeza, turma, que esse conteúdo, essa aula de hoje vai ser massa. Então, clica no joinha, se inscreve aí no canal e coloca nos comentários qual o próximo conteúdo que você quer ver por aqui, eu respondendo questões do Enem. Vai ser um prazer preparar um vídeo especial pra vocês, tá? Então, turma, vamos lá, sem enrolação, já na nossa primeira questão, né? Na nossa primeira questão, a gente vai ter o seguinte, vamos lá, ó. Lembrando que eu sempre leio pelo enunciado primeiro, ó. Então, com base nessas informações, turma, com base nas informações, onde estão as informações? No texto. A pergunta é, o aparelho celular que a empresa avaliou como sendo o melhor é? Então, vamos lá, turma. Primeiro eu tenho que saber o que ele avalia, né? Uma empresa avaliou os cinco aparelhos de celulares, então tá aqui, ó, T1, T2, T3, T4, T5, mais vendidos no último ano, nos itens câmera, custo-benefício, design, desempenho de bateria e tela. representados por I1, I2, I3, I4 e I5, respectivamente, né? Itens, então você vai ter item 1, 2, 3, 4 e 5. A empresa atribuiu notas de 0 a 10, então de 0 a 10 para cada item avaliado e organizou essas notas em uma matriz. Então, observa que a matriz A representa, tá, as notas desses itens. E que cada elemento A e J significa a nota dada pela empresa, então olha só, significa a nota dada pela empresa ao aparelho TI no item IJ. Então, observa o seguinte, ó, isso aqui, turma, é a parte mais importante de questões de matriz. Como é que eu vou interpretar o meu elemento da minha matriz, o meu termo da minha matriz? Turma, o que ele está dizendo? Que o A e J representam o quê? O TI e o IJ. Ou seja, os aparelhos, então o T representa o aparelho e o I a o item. Então, ele está dizendo o IJ significa o aparelho I no item I, ou melhor, no item J. Beleza? Então, vamos lá. A empresa considera que o melhor aparelho de celular é aquele que obtém a maior soma das notas obtidas nos cinco itens. Então, vamos para cá, turma. Uma das formas que o Enem tem cobrado bastante questões de matrizes é que você saiba a definição de um elemento de uma matriz. Então, observa só. Eu tenho aqui o meu A, I, J. Turma, observa o seguinte. Esse I, que eu vou circular ele aqui, este I é a minha linha. A minha linha. O que acontece? A linha, turma, é a primeira informação. Qual é a primeira informação que ele está dando? É o T, I. Ou seja, aqui na linha, eu vou ter o aparelho que eu quero. Então, por exemplo, se eu quero todas as informações de um aparelho, eu vou na linha que representa o aparelho. Agora, este J. Este J, ele é a coluna. Então, aqui é coluna. Beleza, coluna. E qual é a segunda informação que ele está falando aqui? I, J. Ou seja, se eu quero saber, se eu quero saber as informações de um item, de um item, eu vou na coluna. Então, o que você vai ter aqui? Só para ficar muito, muito claro. Vamos lá. Linha 1, turma, a linha 1 é do aparelho 1. A linha 2 é do aparelho 2. A linha 3 é do aparelho 3. A linha 4 é do aparelho 4. E a linha 5 é do aparelho 5, tá? Então, cada linha dessa representa um aparelho. E cada coluna, turma, representa um item. Então, aqui está o item 1. Aqui está o item 2. Aqui está o item 3. Aqui está o item 4. Aqui está o item 5. O que ele está pedindo? Só para você não errar questão nenhuma de matriz, tá? Com base em informações, qual o aparelho? A empresa avaliou como sendo o melhor. Turma, qual é o melhor? É aquele que teve as maiores notas. Então, para cada aparelho, eu vou somar todas as suas notas. Então, vamos lá. Vamos começar aqui no aparelho 1. Vou somar aqui as notas. 6 mais 9, mais 9, mais 8. Isso aqui vai dar igual a quanto? Turma, eu prefiro fazer assim. A nota máxima é 50. É 50. Então, por exemplo, quem tirou 6, perdeu 4. Quem tirou 1, perdeu 1. Quem tirou 9, perdeu 1. Então, já perdi 5 pontos. Tirei 9, perdi mais 1 ponto. 6 pontos. Tirei 9 de novo, perdi mais 1 ponto. 7 pontos. Tirei 8, perdi 2 pontos. Então, eu perdi 9 pontos de um total de 50. Logo, eu tirei quanto? 41. Beleza? Vamos fazer a mesma coisa para a outra linha. Vamos lá. Somar aqui, 4. Ou melhor, 9, né? Somar essa galera aqui, ó. Só que eu vou somando os que eu perdi. Então, aqui, ó. No 9, eu perdi 1. No 6, eu perdi 4. Então, 1 mais 4, 5. No 7, eu perdi 3. 5 mais 3 dá 8. No 8, eu perdi 2. 8 mais 2 dá 10. No 10, eu não perdi nenhum. Então, aqui, eu perdi 10 pontos. Logo, eu fiquei com quanto? Com 40. Se eu perdi 10 pontos, eu fiquei com 40, né? Então, 1 mais 4, 5. 5 mais 3, 8. Mais 2, 10. Perfeito. Vamos lá. Observa que eu estou calculando o que eu perdi e subtraindo, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó. No 7, eu perdi 3. No outro 7, eu perdi 3. Então, ao todo, eu perdi 6. Nos outros, eu tirei 10. Então, eu não perdi nada. Então, eu perdi só 6 pontos. 50 menos 6 dá 44. Então, opa. Aqui, eu ganhei 44 pontos, né? Então, vamos lá. Aqui, no 8, eu perdi 2. No 8, eu perdi 2. Então, já foram 4 pontos perdidos. E aqui, no 9, eu perdi 1. Então, eu perdi 5 pontos. Então, eu acumulei aqui, ó. 45 pontos. E por último, por último não, menos importante. Aqui, no 8, eu perdi 2. Aqui, eu perdi 2. Eu perdi 2. Já perdi 6 pontos. No 9, eu perdi 1. Fica 7. No outro, 9 e 1 também. Fica 8. Aqui, somei 42 pontos. Logo, turma, o aparelho que produziu a maior nota foi o aparelho T4, né? Foi o T4. Belezinha? Então, não tem mistério. O somatório das notas estão na linha, tá? Por exemplo, vamos supor. Se eu quisesse saber qual dos itens teve as melhores notas, eu ia olhar nas colunas e não nas linhas que são dos aparelhos, tá? Então, qual é a ideia? Toda questão que envolve elemento de matriz, você tem que identificar o que é a linha, o que é a coluna e o que a questão está pedindo, se é linha ou se é coluna, tá? Então, bora lá. Mais uma questãozinha aqui, ó. Essa aqui caiu no Enem 2019, né? Observa que eu fiz uma 2020, agora 2019. Então, fala assim, ó. O professor aplica durante... Opa, vou ler aqui o enunciado. Calma lá. O teste que apresentou a maior quantidade de acerto foi aplicado em qual dia? Então, vamos lá. O professor aplica, durante cinco dias úteis de uma semana, testes com quatro questões, de múltipla escolha a cinco alunos. Os resultados foram representados na matriz. Está aqui a matriz, perfeito. Nessa matriz, os elementos das linhas 1 a 5, então ele está dizendo que 1 a 5, representam as quantidades de questões acertadas pelos alunos. Então, as linhas representam as quantidades acertadas pelos alunos. Ana, Bruno, Carlos, Denis e Érica. Eu já posso até ir na tabela e preencher. Por exemplo, ó. A primeira linha, Ana. A segunda linha, Bruno. A terceira linha, Carlos. A quarta linha, Denis e a última linha, Érica. Deixa eu mudar de cor bem aqui, ó. Aí fala assim, ó. Respectivamente, em quantas colunas de 1 a 5 indicam os dias da semana, de segunda a sexta-feira. Então, você tem... Deixa eu mudar aqui para azulzinho mais claro aqui, ó. Então, você tem aqui, ó. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Respectivamente, em que os testes foram aplicados. A pergunta aqui é o seguinte, ó. O teste que apresentou maior quantidade de acertos foi aplicado em qual dia? Turma, os dias estão onde? Nas colunas. Os dias estão aqui em cima, ó. Então, eu vou somar as colunas. Eu vou somar coluna por coluna. Eu vou somar essa primeira coluna aqui, ó. Depois, eu vou somar esta aqui. Deixa eu destacar elas aqui para poder separar, tá? Então, eu vou somar cada uma. E ver qual é o valor. Vamos fazer direto? A gente já fez uma aí para brincar de teste. Vamos fazer direto agora, ó. 3 mais 3, 6. Mais 2, 8. Mais 3, 11. Então, aqui vai dar 11 aqui embaixo. Vou somar as alternadas, tá? 4 mais 2, mais 4. Aqui vai dar 10. 2 mais 2, mais 2, dá 6. Mais 4, dá 10 também. Deixa eu mudar de cor para ficar bem organizado aqui, ó. 2 mais 2, mais 2, mais 5 vezes 2. Isso aqui dá 10 também. 2 mais 2, 1 mais 1, 2. Mais 3, 5. Mais 1, 6. Mais 4, 10 também. Turma, tudo 10. Qual foi o 1 que deu 11? Ele quer saber a maior quantidade de acertos. Então, foi que dia? Na segunda-feira. Aí, você marca a letra R de A. Estou ficando fera, beleza? Então, vamos lá para a próxima questão. Só questãozinha tranquilaça aqui de matriz. Então, observa, ó. Vou até voltar aqui, ó. Caiu em 2020. Caiu em 2019. Em 2018. Então, tem caído aí todos os últimos anos, tá? Com base nessas informações. As informações estão onde? No texto. O banco que transferiu a maior quantia via TED ao banco. Qual banco? Vamos lá. A transferência eletrônica disponível, TED, é uma transação financeira de valores entre diferentes bancos. Um economista decide analisar os valores enviados por meio de TEDs entre cinco bancos. Banco 1, 2, 3, 4, 5. Durante um mês. Para isso, ele dispõe esses valores em uma matriz, A e J, com I indo de 1 a 5 e J indo de 1 a 5. E o elemento A e J, olha só. Aqui é a parte mais importante. É quando ele explica o que é o elemento. Corresponde ao total proveniente das operações via TED em milhão de reais, em milhão de real, transferidos do banco I para o banco J durante o mês. Então, vou colocar bem aqui. Você tem aqui, está aqui o elemento A e J. O que você tem aqui? O A e J indica o que? O banco I, este banco aqui, ele transferiu para cá, para o J. Turma, o que acontece aqui? Na linha, está onde transfere o valor que o banco transferiu. Tá? Na coluna, está o valor que chegou no banco. Tá? O valor que chegou no banco. Então, aqui, na linha, vou colocar bem aqui, linha. Ele está dizendo o que? Transferidos do banco I. Então, aqui, na linha, transfere. Transfere. Na coluna, olha só. Aqui, na coluna... Recebe. Então, olha só. Turma, se na linha, indica o que é transferido e eu quero a maior quantia, qual for o banco que transferiu a maior quantia, eu vou analisar a coluna ou a linha? Ora, se eu quero transferência, eu vou na linha. Então, quem transfere é linha. Então, aqui na linha, transfere. Lembrando que eu tenho banco I, banco II, banco III, banco IV, banco V. A linha transfere. Aqui eu tenho banco I, dois, três, quatro, cinco. Se você observar, aqui, A1, A22, A33, A44, A55, é tudo zero. Porque um banco não transfere para si mesmo, ele transfere para outros. Aí, ele fala assim, observe que o elemento A e J é igual a zero, uma vez que o TED é uma transferência entre bancos distintos. Esta é a matriz obtida para essa análise. Turma, se eu quero saber o maior valor transferido, qual for o banco que mais transferiu, eu vou ter que somar as minhas linhas, tá? Então, vamos lá. Vou somar a primeira linha aqui. Zero mais dois mais dois mais dois, isso aqui dá seis. Zero mais dois mais um mais zero, isso aqui vai dar três. Um mais dois mais zero mais um mais um, isso aqui dá cinco. Zero mais dois mais dois, isso aqui dá quatro. E, por último, três mais um mais um, isso aqui dá cinco. Então, qual foi o banco que mais transferiu, tá? O banco que mais transferiu foi o que transferiu seis milhões. Lembrando que a linha indica aquilo que o banco transferiu, tá? Então, aqui é a letra A. Se eu tivesse procurando qual o banco mais recebeu o dinheiro, eu iria olhar nas colunas. Então, por exemplo, coluna um, um mais três dá quatro. Dois, dois mais dois, mais dois, seis, né? Aqui, ó, na três dá cinco. Aqui na quatro dá cinco. E aqui na cinco dá três. Então, o que mais recebeu foi o banco dois. Se eu estivesse analisando quem recebeu, olha na coluna. Mas quem transferiu mais foi o banco um. Ah, tô ficando fera. E vamos lá para a nossa saideira de hoje. Sobre matriz, ó. Aqui vai uma questãozinha mais antiga, tá? 2012. Essa questão aqui, ela não pediu, ela não pediu um problema sobre a definição de matriz. Mas aqui envolve multiplicação, tá? Uma das poucas questões aí envolvendo matriz, envolvendo operação. Então, aqui envolveu multiplicação. Mas nos últimos anos vem somente caindo questões para você somar linha ou somar coluna, tá? Para obter essas médias, então ele para obter aqui uma média, ele multiplicou a matriz obtida por uma tabela, né? A partir da tabela, pô. Então, vamos lá. Um aluno registrou as notas bimestrais de algumas de suas disciplinas numa tabela. Ele observou que as entradas numéricas da tabela formavam uma matriz 4x4. E que poderia calcular as médias anuais dessa disciplina usando produto de matriz, ó. Usando produto de matriz. Todas as provas possuíam o mesmo peso e a tabela que ele conseguiu é mostrada a seguir. Então, ele quer saber por qual dessas matrizes aqui das minhas opções eu tenho que multiplicar a matriz para encontrar a média. Toma, primeira coisa, ó. Quando você tem uma matriz e você quer multiplicar, você vai ter que fazer o seguinte, ó. Tá aqui a sua matriz. E eu quero multiplicar essa matriz aqui por outra. O que acontece, ó. Eu preciso que essas matrizes tenham... Ó, essa aqui é M por N e essa aqui tem que ser N por P. Vamos supor. Eu preciso, turma, que a primeira matriz tenha uma quantidade de colunas igual à quantidade de linhas da segunda matriz, ó. Então, eu preciso que esta matriz tenha a quantidade de colunas igual à quantidade de linhas da outra matriz. Se você olhar para a tabela que ele colocou, se você olhar e encarar isso aqui como uma matriz, ó. Tá aqui a minha matriz. Essa matriz, turma, é uma matriz 4 por 4. 4 por 4. Isso quer dizer o quê? Que a quantidade de colunas dela vai ser 4. É 4. Então, na hora que eu for multiplicar por uma matriz... Na hora que eu for multiplicar esse negócio aqui... Rapaz, essas linhas estão tortas demais. Por uma matriz, na hora que eu for multiplicar essa por uma matriz, essa quantidade de colunas tem que ser a quantidade de linhas, tá? Beleza? E como todas as minhas opções ou têm uma linha ou uma coluna, então, se aqui tem que ser 4, aqui tem que ser 1. Beleza? Show! Então, observa que a quantidade de linhas tem que ser igual à quantidade de colunas. Perfeito! Sendo assim, eu já elimino a letra A e a letra B. Por quê? Porque essas opções têm uma linha apenas. Eu preciso de 4 linhas. E aí, sobra C, D e E. Turma, vamos lá, ó. Quando eu multiplico fração, ou melhor, matrizes, eu pego cada elemento da matriz e multiplico por um número. O que que eu quero calcular? O que que eu quero calcular? Não é a média? Eu não quero calcular a média. O que que é a média? É somar os 4 valores. É somar esses 4 valores. E o resultado disso, dividir por 4. E dividir por 4 é a mesma coisa, isso aqui, ó. Dividir por 4 é a mesma coisa que multiplicar por um quarto. Então, turma, qual é a única opção possível? Letra E de Eita. Vou multiplicar, ó, cada elemento da minha matriz por um quarto. E quando eu somar, eu vou ter a média, porque eu vou dividir o somatório por 4. Não pode ser por 1, porque não vai acontecer nada. Eu simplesmente vou somar as médias, as notas. Não pode ser por 1 meio, porque eu vou somar todas as notas e dividir por 2. E só pode ser a letra E de Eita, tô ficando fera. Não tem mistério, turma. Multiplicação de matrizes obedece a quantidade de colunas e linhas. E aí, como eu quero calcular a média, eu tenho que dividir por 4, porque são 4 notas, beleza? Então, galera, valeu. Forte beijo pra vocês. Um forte abraço, na verdade. Um beijão pra vocês. E, turma, eu vou estar colocando, acho que é pra cá. Pra esse ladinho aqui, eu vou colocar alguns vídeos aí, também pra você assistir de outros conteúdos sobre questões resolvidas que já caíram no Enem. Se você quer ver algum conteúdo específico aqui, eu quero ver, sei lá, produtos notáveis no Enem, avisa aí que a gente procura as questões de produtos notáveis, grava aqui e disponibiliza pra vocês, tá bom? Então, um forte abraço, turma. Beijão. Até a próxima. Valeu e fui. Tamo junto. Valeu.